Eu ontem fui em contra com o meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou e ela mais linda ficou Tão doce e tão bela pra ser meu amor Eu ontem fui em contra com o meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou e ela mais linda ficou Tão doce e tão bela pra ser meu amor Não sei porquê ela com o outro foi casar Eu sou o homem que ela sempre quis amar Eu sou seu amado, amante e amigo E os finais de semana ela fica comigo Ela casou porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho Ela casou porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho Não casou comigo Porque eu nada tenho Não casou comigo Porque eu nada tenho Não casou comigo